Mesmo com verbas escassas, o governo do estado anunciou reforço na segurança pública. Temos que conter esta onda de violência. Todas as tentativas são muito bem aceitas. Policiais aposentados vão voltar à ativa e novos servidores devem ser contratados. Esta notícia foi dada durante uma coletiva no Palácio Piratine. Os 500 policiais militares que vão retornar ao trabalho devem atuar na patrulha escolar com vídeo monitoramento e em serviços administrativos. Eles devem receber 2.400 reais por mês, além da aposentadoria. Com isso, os atuais brigadianos ficam liberados para o patrulhamento ostensivo. O anúncio foi feito pelo governador José Ivo Sartori. Nós não estamos permitindo que ninguém venha roubar a nossa tranquilidade. Esse é o desejo e o trabalho e por isso esse esforço, que é um esforço monumental, muitas vezes, além do que nós poderíamos fazer dentro do estado do Rio Grande do Sul, pelas condições financeiras que nós vivemos. Além dos policiais aposentados, quase 700 servidores concursados vão ser chamados nos próximos meses. A expectativa do governo é contar com cerca de 4 mil novos profissionais na área da segurança até o fim de 2017. Os concursados vão ser chamados para a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. Eles devem estar nas ruas seis meses após a contratação. O governador também anunciou a realização de um novo concurso público para o setor. Mas isso dependeria da aprovação de medidas de ajuste fiscal que tramitam na Assembleia. Uma delas é o fim da aposentadoria obrigatória de oficiais da Brigada Militar antes dos 60 anos. Não está sendo decidido algo do interesse deste governo, está sendo decidido algo do interesse do Rio Grande. Porque nem sequer os homens e as mulheres que integram a segurança pública concordam com essas aposentadorias precoces e compulsórias. Isso é inaceitável. O estado tem que compreender esta realidade. Os deputados que representam o povo gaúcho, mais do que qualquer outro, sabem e têm a compreensão dessa realidade. A nossa expectativa, o nosso desejo do governador, de todos nós, e tenho certeza de todo o povo gaúcho, que votem logo e aprovem. Porque isto projeta uma outra realidade para a previdência na segurança pública no Rio Grande do Sul.